Fala galera do Cora, o que que é Fala Missy? Voltando de onde? Eu passo um rádio pro Ryze e digo que vocês não me deixaram passar. Desculpa moço. Trita, trita, bate com o teu martelinho aí. Bate esse teu martelinho aí rapá. Bate esse teu martelinho, bate aí, bate aí. Ah, não posso chutar. Ah, tem alguma coisa aqui pra mim? Alguma coisa? Alô, alô, alô. Escalar mais? Escalar não é comigo meu. Vocês já viram um pouquinho disso, uma prova de ter uma escada aqui? Tá trancada, obrigada moço. Vou deixar. Já que... Eu cheguei aqui ameaçando, né? Nada mais justo. Sim, passou a noite aí que eu fui resolver uns negócios aí... Essa aqui tá aberta. Aí eu acabei... Não, tá trancada. Aí eu acabei demorando um pouquinho. Mas aí já tô aqui de volta. Tá bom, até que eu não gosto muito da noite mesmo. Tô pensando que aquela cala ali tá aberta, rapaz. Agora sim. Subi a escadinha aqui de boas. Eu acho que é uma parte da vida que não tem mais escada. Achei que ia morrer. Tá me indo bem. Eu achei que ia cair. Espero que essa escalada tenha valido a pena. Que escalada, véi. Pra onde que a gente vai, né? Tá meio difícil aqui. Só tem um escamburão. Bora pelo escamburão, então. Eu acho que eu vou cair. Ah, não. Tô bem. Falei. Falei. Falei que eu ia cair. Falei. Quando a gente fala, a gente fala é justo. Porque ela sabe quando ela vai cair. Obrigada. Obrigada. Isso. Isso não é pelo camburão, é por onde? E eu tô achando que é pelo camburão, né? Mas qual camburão? Porque aqui não dá pra subir, dá? Não. Ou dá? Eu tô em dúvida, gente. Eu tô com medo de cair de novo. Subir aqui dá? Não. Subir aqui dá? Não. Não, não. Rapaz. Não sei. Agora eu tô encurralada. Eu jurava que era pro camburão. Tá. Quer me matar? Fala logo. Eu tô com medo. E agora? Acho que é aqui. É. Ô, véi. Aí você prega peças no meu coração. Não. O que você tá fazendo? Aqui. Tá, tô bem. Acho que era no camburão. Vocês não sabem como eu tenho medo. Ah, é lá embaixo. Tá, e agora? Tá, tô bem. É aqui. Não, não, não. Aqui. Aí, vai, vai, vai. Vai ser esse 38 da manhã. Arrumbei tudo. Esse aqui ainda tá inteiro. Vamos ver se valeu o esforço. Ô, Karim, o segundo transmissor tá funcionando. E aí, funcionou? Ô, Karim, tá me ouvindo? Alto e claro. Bom trabalho. Você sabe voltar, né? Talvez. Pois é. Não! Não! O que que aconteceu? Vocês viram. Não tô doida. Eu sei que ele ia dar uma esquiva. Susto, meu. Eu podia ter dado uma esquiva até lá embaixo. Ia dar ruim. Ia dar muito ruim. E isso aqui? Bom, como vocês estão vendo, eu tô me sacrificando. Ih, rapaz. Sério? Não! Não! Não, 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 não! Não! O que que aconteceu? Ai, que prega formidável. Eu vou tentar mais uma vez. Oh, tô com medo. Tá. Ai, fica aqui. Fica aqui. Ai, consegui. Não tô tão mal, assim. Dá uma bandeira aqui. Legal. Bandeira. Tem onde eu me jogar daqui? Alô? Tem um carro ali. Mas eu não vou acertar nunca. Então. Tô com medo. E agora? O jeito é a gente voltar, né? Tem um lixo ali, ó. Mas eu não vou acertar também nunca. Será se eu acerto? Vocês confiam em mim que eu acerto? Ah, eu vou pegar tirolesa mesmo. Tá. Ai. Parabéns. Você caiu de uma altura medíocre. Cadê a tirolesa? Tá aqui. Tô bem. Tô bem. Vamos acabar aí. Vamos acabar aí. Foi você, não foi? O que que fui eu? Ryan? As antenas. Brack me contou. A comunicação tá perfeita agora. Obrigada. Bom trabalho, cara. Temos um aleatório aqui. Isso ajuda todo mundo. Especialmente o Dr. Zero e o Dr. Kenden. Agora eles conseguem se falar sem estática pela primeira vez. Bom, desde sempre. Te vejo na torre. Meu amigo, estou arrombando aqui, a licença. Tem uma pazinha aqui pra cavar um buraco pra nós. Tô bem aí. Ai, 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 minha roupa. Não toca, não me toca. Não me toca. Tão bem. Tô cansada. É um. Tem alguém precisando de ajuda. Vamos ao resgate. Inibidores? Pra trás. Pra. Sai. Sai. Ai, ai, ai. Opa. Opa. Petriche errado. Pera aí. Eu não tô existindo tão fácil, não. Peguei o fogo aí, miserável e lazarento. Você está aprendendo a mexer comigo. Taca fogo mesmo. Então, meu amigo tá bem ali no chão. Ai, 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 é bem queimado. Não, fui eu. Não que eu saiba. Ninguém viu nada. Ai, tropei minha arma. Ai, caraca. Você quer? Eu quero pisar em você. Fiz besteira. Fiz, fiz besteira. Só preciso de um tempo pra pensar nas minhas consequências. Nas consequências dos meus atos, quer dizer. Pera. Não, 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 não. Ô, véi. Não. Ah, eu tenho tempo pra pensar na consequência dos meus atos. Não. Chega aí. Parabéns. Chega aí com nós. Ah, não chega não. Chega não. Falta você. Não, 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 não. Me larga, me larga. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. O bicho tá vindo. Vocês não viram nada. Não aconteceu nada. Tá tudo bem. O sobrevivente tá só dormindo. Tá. Tá bom. Olha o ventilador que eu queria, cara. 40 contas. Ô, meu God. Tô recebendo notícias aqui. Se você tiver um segundo, quero te passar alguém que quer muito falar com você. Ahn? Quem? É o Kyle Crane. Quem quer saber? Peraí, moça. Peraí. Meu nome é Troy. Eu lidero um pequeno grupo de sobreviventes no Setor Zero. Aqui a hora falando, deixa o like, mas tipo, não aparece pra vocês. O Setor Zero está completamente fechado. Sr. Crane, até você restaurar a comunicação, a gente não sabia se alguém mais ainda estava vivo nessa cidade. Eu só queria dizer o quanto somos gratos. Você nos deu um pouco de esperança. É, tá. Fico feliz em ajudar. Se tem algo em que nós podemos ajudar, Sr. Crane, por favor, não hesite em pedir. Epsiu. Epsiu. 8h14. Gostei do seu relógio, cara. Eu falei que eu gostei do seu relógio. Não tem ninguém aqui entre nós, cara. Pode falar. Pode falar comigo. Né? Eu também sei que você gostou do meu relógio. Ai, me furiei. Ou não. Tá, tamo aqui. Vamos. Segure pra entrar. Entremos. Trabalho feito. Agora é a hora de voltar pro Ryze e conseguir a antesina. Cês vão ver o que é que esse cara vai fazer. Cês vão ver. Eu odeio esse cara com todas as minhas forças. É meio carequinha aí, é tudo bom. Olha pra mim, cara. Tô... Tô com cara de choro. De novo isso, cara. Eu não vou mesmo, não. Sempre caio da... Do céu? Desculpa. Sempre compro tudo. Projeto demolidor tóxico mutioso. Adicione toxidez a qualquer arma corpo a corpo. Hum... Até queria, né? O que que eu fiz? Algas sub-maneiras. Eu não tenho isso, não. Não quero te desanimar, mas... 48... 51? 52? Lâmina 60, 59, 67, 68, 39. Marreta de base plana, 115. É melhor que... É que eu tô usando, né? Pera. É... Marreta de base plana, 115. Ah, não. É que eu tô usando. Nossa, velho. Quase vim de errado. Hum... De resto, tá tudo certo, né? Não tem um intendente aqui, não? Não, não. Tudo que era pra ser intendente, não é? Tá bom. Tamo bem na fita. Não sei, é bugado ali, aquela parte. E aí, Kaiji? Bem, você não apenas fez o trabalho que Karim pediu, mas ainda voltou inteiro. Bravo. Agora eu posso pegar a antesina? Achou mesmo que seria tão fácil me agradar? Tem muita coisa pra provar. Olha, eu preciso dessa antesina. Deixa eu pegar agora e depois eu volto e faço qualquer coisa. Você vai ter a antesina quando eu disser, nem um segundo antes. Mas, como eu já disse, eu não sou um sensato. Faça tudo o que eu pedi e eu não vou dar só uma, mas duas caixas de artesina. Tudo bem, beleza. O que você quer que eu faça? Isso vai ser diferente da aventura nas antenas. Você vai precisar um pouco mais de persuasão. A imposição da própria vontade. A criação das próprias regras. É isso que faz um homem. Você vive pelas suas regras, Kleber. Ou você é apenas o vantoche de alguém? Acho que sei a resposta. Pode com carinhas que eu decida que você não vale a pena. Ganhei moral. Vou mostrar pra vocês que o jogo, o diálogo, o volume de diálogo tá altíssimo. Eu só tirei os efeitos e a música. Ai, o volume de diálogo tá, tipo, me ensurdecendo. Então, se ficar baixo é por causa da gravação. Tipo, sempre quando eu gravo, ele grava como se fosse um surrounding. Aí a culpa não é minha, mas eu sempre ajusto pra vocês. Porque eu fico pensando, pô, eles querem escutar. Ah, o bagulho não funfa, meu. É, o bagulho não funfa, meu. É a culpa tua. Ô, meu irmão, não olha na minha cara. Não, não olha lá o socão. Não é correio aqui? Eu, de repente, eu tava surtando e, de repente, fiquei normal. Desculpa, a gente acontece às vezes. As melhores famílias. Não me surpreende o Ryze voltar atrás. Mas a GRE não vai me deixar sair dessa tão fácil. Além disso, se tem qualquer chance de conseguirmos aquela antesina, tenho que tentar. Agora o Ryze quer que eu vá extorquir dinheiro dos assentamentos aqui perto. Depois que eu terminar, é bom que ele entregue o que prometeu. Ah, é, eu tô aqui para ter espaço, tava esperando eu terminar de falar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá nessa aventura. O que eu fiz errado? Um acordo com o Ryze. Desculpa, fiz errado. Não precisa ler de novo. Não precisa ler de novo. O que é para fazer, então? Às vezes, imagino se esses moldes. Ah, é, ele falou. Ele falou para eu falar com o Karen. Ele tem a mesma faixa que o Cassio. Você tem a mesma faixa que o Cassio. A tarefa é a questão é muito simples. Vocês vão ter que pegar algumas coisas dos assentamentos da região. Que assentamentos? Eu mesma, rainha do convencimento. Você não viu eu falando com o cara ali na porta? Para de falar vocês. Eu não tenho paciência com vocês. Eita, meu tiro! Se joga para baixo da mesa! Tá bom, como você já leu isso. Agora estamos certo. Agora estamos liberados. Carrinho de compra me... O zumbi não me segura, mas o caio de compra me segura. Caio de compra potente. Não quero usar meu peixinho metálico. É a minha arma mais forte. Ó, 112. Tá bom, vamos embora. O novo nível de habilidade! Vamos ver? Projetos, habilidades. Nível de arrasilidade. Tem a voadora, que eu não vou saber usar. Tem um empurrão. Aperte alt e um direcional para executá-lo. Quebra a perna. Chutar, enquanto escorrega, quebra as pernas dos inimigos. Peraí, enquanto escorrega? Como assim? Enquanto escorrega, para executá-lo. Derruba a acrobrática, ator dois inimigos pelos quais você pulou. O efeito dura cinco segundos. Escapar. E agora? Tô em dúvida. Acho que essa aqui eu vou... Não sei. Não sei. Será? Aperte alt e um único de sorrel para executá-lo. Vamos testar? Alt, né? Esse zumbi aqui que tá sozinho. Credo, moça! Você tá com tumor! Vocês viram isso? Tá, não sei. Eu apertei alt. ASD... ASD empurrão. ASD empurrão. ASD empurrão. Ah, é. Ah, entendi, entendi, entendi. Era isso que eu queria saber. Meu Deus do céu. O que que eu fiz? Entendi, entendi. ASD empurrão. ASD empurrão. Assim. Assim, 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 assim. Não, não, não deu certo agora. Não, eu não entendi na real. O que ele tá nesse cara aqui? O que ele fala? ASD empurrão. O que eu tava fazendo? Ai, meu Deus. Corre. Eu não sei. Eu consegui uma vez e eu não tô conseguindo mais, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ah, entendi, então. É assim, ó. Ai, caraca. 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 Nossa senhora. Nossa senhora, sai. Sai, 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 sai. Não, não gostei desse empurrão. Aprendimento tivesse ou não, eu seria empurrão. Para vocês, de me oportunar. Nossa, cadê a minha molotov? Tá aqui. Socorro. Vai dar muito tapão. Então, gente. Opa. Acho que agora ele foi. Meu Deus, gente. Não dá, não. Os zumbis tão fortes. Pera, é a estamina, né? Empurrão, 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 empurrão. Vamos conseguir dar empurrão. É assim, ó. Meu Deus do céu. Não funciona. Tem que ser muito rápido. Não, pera, pera, pera. Vocês vão matar. Vocês vão matar. Não dá. Olha o Tov. O Tov. O Tov. O Tov. Tá bem, cara. Deixa eu te empurrar. Deixa eu te empurrar. Deixa eu te empurrar. Não consigo. Deixa eu te empurrar. Consegui. Morre. 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 Não gostei desse empurrão, não. Meu Deus do céu. Não funciona quando eu quero. Pega também. Pega vocês também. Para de mexer saco, por favor. Tô tentando fazer o negócio funcionar aqui. Isso é uma fábrica zumbi? Oiê. Tchau. Oiê. Tchau. Não. Sai, 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 sai. Para. Já aportou na minha vida. Tá, gente. Se perguntarem, você quer um empurrão? Você fala não. Quero não. Tô de boa. Tem cerca aqui, né? Tem o que aqui? O que é isso aqui? Você tem pontos de habilidades inutilizados. Tem energia aqui. Dá para entrar? Continue soltando fumaça vermelha e vai receber visitas de tudo que é tipo. Só sobrou vermelha. Enfim, você está aqui. Então, consulte. Entregue este envelope Aziz no bazar. Diga que é para o Ryan. Fósforo vermelho, hidróxido de sódio, iodo, ácido muriático, éter de etílico, fenil nitrato. Não é bem uma receita da vovó. Ok. Lina, é o Crane. Você está aí? Crane? É o Aman. A Lina está ocupada. Posso te ajudar? Alguém me deu uma lista de compras com fósforo vermelho, hidróxido de sódio, iodo, ácido muriático, éter etílico e fenil nitrato. Então, alguém acabou de te dar receita para cozinhar a batida. É uma afetamina de merda que os capangas do Ryze têm usado para ficarem acordados por dias. Os volatens são mais tranquilos do que alguém cheio dessa coisa. Talvez eu deva tirar esse cara de circulação. Na verdade, precisamos muito de fenil nitrato. É um desinfetante de laboratório e não temos mais nada. Você quer que eu pegue os itens da lista? De crer. Depois me encontra na turma. Crane falando. Desculpa, gente. Outra tarefa para o Ryze. Mas agora a coisa vai ficar feia. Ele está me obrigando a coletar dinheiro dos sobreviventes da área. Faça o que ele diz e fique por perto. Lembre-se do que está em jogo. Certo. Câmbio e desligo. Uh! Entra a gaera e entra a gaera. Vamos fazer a entra a gaera para acabar o vídeo? Ai, ai. Colete o dinheiro na garagem de Jaffa. Ah, isso é fácil. Antes que eu morrei. Eu preciso descer aqui. Tega a gaera, tega a gaera, tega a gaera. Tega a gaera. Nossa, ela está bem pertinho. Bem pertinho, bem pertinho mesmo. Então vamos. Alô! Eu preciso conseguir itens com mais moral. Gente, para de pedir ajuda. Ah, é um vendedor. Vendedor? Ah, obrigada. Faca dentada. Quanto de dano? 43. Marreta de impacto. Machado de bombeira. Cara, esses negócios que tu está vendendo não estão muito bons. 68, 65, 67, 65 vão vender. 59 vão vender. Acho que é só, né? O que é isso aqui? Componente químico. Geralmente utilizado para coisas que fazem. Kabum! Tente não misturar com a money. Projetos! Quero fazer... Foi explosiva ou incendiária que eu estava fazendo? Explosiva, né? Eu pensei em incendiária e cliquei em explosiva. Eu sou uma pessoa muito legal. Então vamos... Não dá para fazer a normal? Preciso de corda. Sanguizu industrial. Bom, bom, bom. Ah, mas corpo a corpo. Aumenta quanto de dano? Sei só, não. Não vale a pena, não. Eu estou precisando de itens bons. Estou só com o item ruim, meu. Por isso que eu estou morrendo. Vamos lá. Entrega a área. Entrega a área. Entrega a área. Ah, meu Deus. Olha quem está aqui. Ai, não era isso. Mas serve. Ai, caralho. Passa, pera. Ai, ele tacou em mim. Por que você tacou uma estrangea ninja em mim? Ai, vou descer. Vou descer, vou descer. Deixa eu só pegar minha estrangea ninja aqui. Eu ainda não acabei. Tá com medo de você. Você. Tô com medo de você. Acabou a minha estrangea? Tá bom. É o melhor que eu posso fazer. Ei, eu posso te empurrar? Não. Ah, posso sim. Ai, arma ineficaz. Ai, socorro. Pera aí. Para com isso e desce aqui. Vamos resolver isso. Resolvendo, 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 resolvendo. É, pelo visto, sim. Você não é gorda à toa, né? Cai aí, trouxa. Cai, cai. Vem. Vem pegar agora, vem. Ó, foi sim. Você tinha alguma coisa? Ah, uma lâmina retrátil. Opa. Outra lâmina retrátil. O policípio pegou metade, cara. Eu demorei só um pouquinho. Então, será que os caras estão muito longe daqui? Senão a gente vai lá rapidão. Porque aí já salva o jogo, entendeu? Só preciso consertar uma coisa que eu fiz besteira. Como sempre, né? Eu acabo fazendo isso sem querer. Vamos lá, rapidão, gente. Para salvar o jogo. Não vamos se distrair. Não vamos se distrair. Não se distraia. Eu peguei. Ela entrega? Eu peguei, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Acho que é aqui perto, eu acho. Não tão longe, mas não tão perto. É difícil eu estar com esses caras, eles não morrem. Putz, ela é em cima. Aqui em cima. Como é que eu entro aqui, amigo? Também? Peraí. Ah, não, não dá, não. Aqui, ó, a porta aperta. Vem aqui, cheguei. Karim, estou na garagem. Até que enfim. Termine o trabalho e seja rápido. Esta é apenas a primeira parada. Posso falar com você rapidinho? Jafar? Quem quer saber? Meu nome não faz diferença. O que importa é que Ryze me mandou aqui e você deve dinheiro a ele. Nunca vi você antes. Pelo que sem você é só mais um idiota. Deu fora. Vamos lá. O que acha de eu quebrar suas duas pernas e te arrastar pelas ruas até o Ryze, daí ele vai te explicar por que devia ter cooperado. Ok, ok, Céus. Você realmente é um dos capãs virtuais. E vocês são os únicos que agiriam desse jeito. Aqui, aqui está seu dinheiro. Pegue. E se eu tiver que voltar aqui? Sem problemas. Me caça, sucaça. Só não me machuque, ok? Ai, então galera, esse é o final de mais um vídeo de Dying Light. Muito obrigada por ter assistido até o final. Não esqueçam de deixar o like que me ajuda bastante a continuar com a série. E valeu, falhou! 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 Tchau, tchau.